O Conselho do Sábio ao Rei Era uma vez um rei que há muito tempo governava um país. Um dia ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes. Quando retornou ao palácio reclamou que seus pés estavam terrivelmente doloridos. Porque era a primeira vez que fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos pela áspera estrada. Ele ordenou a seus servos que cobrissem as estradas de todo o país com couro. Definitivamente essa obra demandaria milhares de vacas esfoladas e custaria uma quantia enorme de dinheiro. Então um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei. Por que o rei tem que gastar essa quantia desnecessária de dinheiro? Por que simplesmente não manda cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir e proteger os seus pés? Há uma valiosa lição de vida dentro dessa história. Para podermos transformar este mundo em um lugar mais justo e feliz para se viver, é mais lúcido que a mudança comece primeiramente por nós próprios. Vocês não acham? Música 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 Música